Eu assisti ao Espiral, o legado de jogos mortais. Será que ele faz jus ao nome de legado? Será que ele traz esse legado com ele? Essa continuação ou reboot da franquia jogos mortais? Vem comigo até o final do vídeo, a gente vai descobrir junto, galera. Acabei de assistir. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Galera, acabei de assistir o filme Espiral, o legado de jogos mortais. Confesso que o meu hype estava enorme, eu sou apaixonado pela franquia. Eu acho que só fico devendo em paixão essa franquia para uma amiga minha, que é a Gabi Alegre, que é muito fanzaça dessa série. Ela tem mais propriedade que eu para falar desse filme, da franquia em si, mas por enquanto vamos tocando aqui, galera. Eu vou fazer o melhor que eu posso. E como eu disse para vocês, acabei de ver o filme. Confesso que me decepcionou bastante, assim, tipo, acho que eu estava com o hype muito alto, queria saber como que ia dar continuidade na história, tudo. Já fiquei meio assim que o protagonista é o Chris Rock, aliás, ele é o produtor executivo do filme também. Para minha surpresa, outro produtor executivo foi o gênio, cara, por trás do primeiro Jogos Mortais e de Invocação do Mal e todos esses terrores, dessas séries de terror novas, que é o James Wan, cara. O cara no currículo tem os Jogos Mortais, depois ele fez Invocação do Mal, aí veio Annabelle, veio, é... Caraca, me fujo a freira. Quer dizer, vários filmes super legais do gênero, então você fala, pô, tem a mão ali do James Wan, o negócio vai ficar legal, né? Bom, não é bem assim. O que aconteceu logo de cara, galera? O Chris Rock, assim, tipo, o personagem dele é chato, ele é meio enfandonho, assim, não empolga, você não pega carisma com ele, ele tá sempre gritando, sempre xingando todo mundo, ele é sempre rebeldezão. O filme você percebe que ele é muito corrido também, tipo, a história não é cadenciada, que nem os primeiros, pelo menos os três primeiros jogos mortais ali. E, cara, não tem como, não tem como. Precisa ter um vilão à altura que era o Jigson, né? Que é o... Eu sempre esqueço o nome dele, é o Tobin Bell, que é o ator aqui. Vocês estão vendo ele aqui, ó. Tobin Bell, cara, clássico. Ele é o Jigson, tá ligado? Que é o John Kramer, né? A motivação dele é muito legal. O bonequinho que ele cria é sensacional. E aqui não tem isso, cara. Quer ver? Olha como que é. O... O... A introdução quando a pessoa é capturada. Beleza. Isso é no Jogos Mortais, certo? Olha a entonação da voz, o bonequinho, a risada, tudo, você fica em pânico, né? Agora olha como que tá no novo, tirado do trailer. Olá, detetive Boswick. Eu quero jogar um jogo. O 3-train está chegando em dois minutos. É a hora de você decidir se isso vai ser o seu final stop. Pois é. Tá, pra muita gente isso aí não tem nada a ver. Ah, que besteira, você tá jogando por causa disso. Não, galera. Já tem o personagem que eu não achei legal. O... Ele é um policial, né? Que ele é filho do Samuel L. Jackson no filme também. O Marcos. Marcos. Esse é pra quem assistiu Big Brother. O... Tipo... Ele também, né? O outro cara que só grita, fala palavrão, tal, não sei o quê. E o filme é recheado, assim. A trilha sonora é uma música atrás da outra. Muito R&B, muito rap e tal. Foge também um pouco do clássico. Não tenho nada contra. Até gosto bastante de R&B, de rap americano e tudo. Mas foge ao clássico. Aquela música incidental, meio orquestrada, tal. E no momento certo pra dar aquele suspense. Não, aqui, putz, você é um atrás do outro e pá. E o cara é todo malandrão. Tem hora que você acha que você tá num filme de gangue, tá ligado? Você não tá num filme do... De... De... De terror, em si. De suspense, né? Que é a foco dos Jogos Mortais. E, cara, o Chris Rock, ele sempre foi conhecido por... Por filmes de comédia, tá ligado? E ele não consegue muito sair desse personagem. Mas até aí a gente vê, por exemplo, o Jim Carrey. Cara, o Jim Carrey foi a vida inteira filmes de comédia. Quando ele partiu pra fazer drama, cara, principalmente o show de Truman... Putz, você vê que o cara arregaça, tá ligado? Numa trama legal, assim. Dá pra sair do personagem, dá pra interpretar outros. Mas o Chris Rock não conseguiu, infelizmente, na minha opinião, tá, galera? De repente você vai assistir o filme. Você pode comentar aí se quiser discordar de mim, cara. Fica à vontade de debate se vai ficar legal. Porque provavelmente vai ser uma série nova. Vai vir uma enxurrada de filmes depois desse, né? Muito provável que continue agora. Em vez de chamar Dixon, vai chamar Spiral, né? Spiral. Mas... E aí? Falando do filme, galera. Tem o Max Minghella. Acho que é esse o nome dele, a pronúncia certa. Que ele é o William. William Schenck. Ele é um novato na polícia e tal. E, tipo, ninguém anda com o Chris Rock ali. Ele é tretado com todo mundo do departamento de polícia. Então, pra meio que pra punir ele, colocam esse novato com ele e tal. Tipo, mano, o cara é mó bobão, assim, tá ligado? Até tenta passar uma cena legal, você até... Putz, você ainda dá uma chance de criar um carisma com ele. Ele mostra a fotinha da família e tal, não sei o quê. Você fala, putz, vou dar uma chance. Vai ser um personagem legal. Não tem tempo nem de desenvolver. O filme é muito corrido, como eu disse antes, galera. E tem também a Marisol Nichols, que é a polícia Wendy. Ela é, tipo, meio que a chefona ali. Ela que comanda tudo, fala muito. Cara, o personagem dela é legal, assim. Dentro do que ela tem, do que ela pode oferecer, ela consegue sair muito bem, assim. Ela passa um pouco de drama. Mas, cara, não tem desenvolvimento de personagem no filme. Desculpa ficar repetindo isso. Não tem desenvolvimento de personagens, assim. Você não consegue criar carisma por eles. Tá, agora vamos falar da parte que é o Jogos Mortais em si. As armadilhas estão lá. Elas são extremamente sangrentas. Muitas vezes, meu estômago embrulhou, assim. Isso sempre teve na franquia. E aqui eles honraram, continuam insanas, assim. A mente dos caras pra criar é muito louca. Estão ali, cara. Tá tudo ali. Até nesse, eu acho que tem mais gore do que nos anteriores, né. Eu não acho tão legal. Sem gore, o que seria? Tipo, aquela cena explícita, tá ligado? Você vê pedaço, carne, não sei o que e tal. Nos outros até tinha, mas acho que não era tão explícito. Acho, tá? Eu vou até reassistir as outras franquias, porque agora fiquei com vontade. Porque eu saí meio com esse. Galera, elas estão lá. Elas são muito rápidas, assim. Acontece muito rápido. Mas tem aquele corte de câmera rápido também, que é clássico da franquia. Que fica a câmera girando e cortando rápido, tudo. A explicação também de cada armadilha é sempre a mesma ali e tal. O cara tem uma chance de se salvar. Se alguém vai se salvar ou não, galera, assiste. Eu não vou dar spoiler, né. Porque senão vai ficar chato. Aí, vamos pra aquela. Ele saiu tanto no streaming, né, lá fora, quanto nos cinemas. Deve estar chegando aqui no Brasil. Tô colocando a data aqui pra vocês. Eu não vi antes de fazer. Eu já vi no hype, galera. Acabei de ver o filme. Já liguei o celular aqui e falei, vou gravar hoje. Eu já ia gravar amanhã, porque provavelmente esse vídeo vai sair na segunda ou terça. Porque é meio de velho hoje, domingo. Já tô soltando. Vi aqui de casa mesmo, tudo. Galera. Puts, eu não sei se é eu que criei esse hype. Se é... Se é a franquia que me decepcionou. Assim, acho que deu o que tinha que dar. Eu acho que quando... Desculpa. Agora um spoiler, tá, galera? De quem não assistiu os anteriores. Mas bem no começo. Então, fica alerta do spoiler. Pula uns 30 segundos aí se não quiser ouvir. Galera, o... Quando mataram o Jigson no 3, ali acabou pra mim, sabe? Tipo, porque, meu, ele é a alma dos Jogos Mortais, tá ligado? Depois ainda tentaram. Tem o... Voltou até o médico do primeiro, tal. Como um herdeiro, uma menina. Pô, ainda ficou legal. Conseguiram ainda construir uma história legal. Mas, meu, não. Não dá, cara. Esse novo não deu, assim. O que que é muito especial na franquia é aquela virada no final. O que a gente chama de plot twist. Que dá aquele, tipo, meu, sua cabeça... Tá ligado? Tipo, no final. Não tem isso, assim. Tipo, eles tentam pôr, inclusive põe a música, né? Do plot twist também. Eles tentam usar ela pra dar mais ênfase na cena, tal. Cara, não dá. Nem ela te empolga. Ou eu que já tinha meio que quase desistido do filme ali. Do meio pro final. Porque ele começa muito, muito elétrico. Muito rápido, assim. Já pra primeira armadilha e tudo. Então, você já começa acelerado. Segundo ato, ainda tem as armadilhas. Tem tal. E no terceiro ato, ele tenta dar aquele boom. Mas, um punch que ele tenta dar já não tem tanta força. Eu vou tentar convidar essa amiga minha especialista em jogos mortais, que é a Gabi Alegre. Ver se a gente faz um vídeo juntos comentando. Quero ver o que ela achou depois que ela assistir. Mas, galera. Enfim. É como eu disse no outro vídeo também. Eu não dou nota nos vídeos. Acho que não é legal. Porque, assim, a opinião é muito pessoal. Eu não sou crítico de cinema. Eu sou um fã de games. Aliás, galera. Se você tá chegando no canal agora, não conhece meu canal. Meu canal é de games. É voltado pra games. Mas, eu falo de séries e filmes também. Então, vira e mexe. Vai ter muito game. Mas, você vai ver séries e filmes. Se tiver gostando do conteúdo, dá uma passada nos outros vídeos aí. Se gostar, galera. Se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like. Dá aquela porrada no sininho pra fortalecer. Deixa aquele like pra fortalecer o canal também. Que ajuda bastante. Em breve, outros vídeos também. De outros filmes. Faço muita recomendação de filme bom aqui, galera. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Old Gamers.